Criança Esperança, apoio, Azaleia, responsabilidade social, a primeira marca da Azaleia. E Panco do Brasil, o tempo todo com você. No palco do Criança Esperança, Ana Maria Braga! Boa noite! Obrigada! Não esquece, para os pais que batem nos filhos, o castigo físico não é mais que uma forma de educar, mas para a criança é uma confusão. Você é mãe minha! Mas dúvida antes, é muito importante que se diga que a pessoa pode ligar só uma vez de cada telefone, mas ela pode ligar só uma vez em cada valor. Então ela pode ligar do seu telefone fixo, do seu telefone celular, pré-pago ou pós-pago. Pode ligar também do telefone de escritório amanhã, que continua valendo, uma vez para cada valor. Então, diz que 0500-2006,007 e doem 7 reais. Depois, 0500-2006,005 e doem 15 reais. 0500-2006,0030 para doar os 30 reais. E depois disso, se você ainda puder, se você ainda quiser continuar colaborando, entre na nossa página na internet e faça uma doação maior pela internet. Todos os projetos são analisados pela Unesco, são todos selecionados para que o seu dinheiro seja bem utilizado. Depois dessa tarde tão agradável de shows, dessa noite de festa e de festejar a solidariedade, né Luciano? Obrigado, Mariana. É isso mesmo, a gente está chegando lá. Vamos tentar o máximo possível nesse domingo. E quem sabe a sua contribuição, a sua doação, não vai ajudar a gente a descobrir, quem sabe, um grande cientista brasileiro, ou um músico, ou um ator, ou um atleta de sucesso, como esse exemplo que vocês vão ver agora, um dos atletas mais talentosos do Brasil, que já entrou para a história do esporte. Essa doação, que o trio Parada Dura volta daqui a pouquinho. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Toda vez que a gente está sozinho, se está perdido no caminho, ele sempre chega de mancinho e mostra uma saída. Toda vez que a gente está cansando, tem que ver o mundo desapando, ele sempre mostra o lado bom que tem a vida. Ele sempre está do nosso lado E com a gente fica preocupado Ele nunca pede nada próprio Quantas vezes está sem receber Ele visa nossas alegrias Ele chora com a nossa... Criança Esperança, apoio Azaleia Responsabilidade Social, a primeira marca da Azaleia Epanco do Brasil, o tempo todo com você